e aí você vai olhar lá para o matheus tá matheus aí acho que não vai rolar Lá vem ela Sabendo onde quer chegar Lá vem ela Trazendo a tranquilidade no olhar Lá vem ela Lutando contra as forças que querem te parar Lá vem ela Como é incrível Poder te conhecer Não imaginava Existe alguém como você Minha mente trava Ao tentar te entender Tua voz me acalma Quando escuto o que tu vem a dizer Eu só quero lavar seus pés Te tratar como a mais linda mulher Te amar e te satisfazer Tentando todos os dias te entender Eu só quero lavar seus pés Te tratar como a mais linda mulher Lá vem ela Lá vem ela Tchau, tchau.